A Costa Rica no começo do jogo tentou de cabeça com Borges, mas a bola foi pra fora. Itália no ataque, Balotelli recebeu na meia-lua e chutou forte para a defesa do goleiro Navas. Campbell da Costa Rica sofreu falta dentro da área, mas o árbitro não marcou o pênalti. Pouco depois, o gol Costa Riquenho. Dias cruzou da esquerda na cabeça de Ruiz. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. O gol foi confirmado pelo chip eletrônico da bola. No segundo tempo, a Itália tentou. Damian chutou forte. O goleiro Navas tirou com a punta dos dedos. Na cobrança de falta de Pirro, outra defesa de Navas. No contra-ataque, Brenes quase acertou o ângulo de Buffon. Com a vitória por 1 a 0 contra a Itália, Costa Rica está nas oitavas de final. Para seguir adiante, a Itália precisa de um empate contra o Uruguai.